Eles vão cuidando da senhora, cuidando do céu, a gente vai dar uma cara uma parte espraiada. Por aqui? É. Isso foi aqui, foi? Foi. Ai. É, mas você tem que tomar cuidado para dizer, mas vocês ficaram aqui. Eu já vim aqui a segunda vez. Carretona. 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 Este é essa a nova, né? Ela vai à Novã, né? ... ... ... ... Eita, boa, hein? Estrada feita aí em Minas Gerais, eita, a gente tem uma estrada. E retorno pra lá. E já tá bom, eu acho que tem. Vai pegar lá embaixo. E só com o Peral aí, eita. E já vai dizer, vai, a lei, a lei, ó. E aí 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 E aí